Oi, pessoal! Que tal começarmos hoje com um bom reggae? Tratando de reggae, nada melhor que o jamaicano Jimmy Cliff. Ele fez muito, mas muito sucesso nos anos 80, com diversas músicas. Se você pensa que ele só fez sucesso com essa música que você acabou de ouvir, vai se surpreender com esse nosso vídeo, onde vamos trazer um pouco da sua história, diversos sucessos do Jimmy Cliff e, inclusive, músicas que fizeram parte da trilha sonora de grandes filmes. Jimmy Cliff é um talentoso jamaicano que foi descoberto bem jovem nas feiras e mostras culturais enquanto cantava. Seu nome verdadeiro é James Chambers e nasceu em 30 de julho de 1944, na Jamaica. Mudou seus 14 anos para Kingston para dedicar-se à sua carreira, quando adotou o seu nome artístico. No início da sua carreira, gravou alguns singles que não fizeram sucesso, mas pouco tempo depois começou a ser reconhecida em sua terra com algumas canções, como Miss Jamaica. Em 1964, mudou-se para a Inglaterra após assinar contrato com a Island Records, que tentou vender o reggae ao público do rock, mas não teve sucesso. Seu primeiro grande sucesso internacional foi lançado em 1967 e fez com que Socorro Carreira desse um salto para o mundo todo. Com esta música, ganhou o Festival Internacional da Canção de 1969, ano que também emplacou um reggae no top 30 nos Estados Unidos, sendo um dos primeiros reggae conhecidos fora da Jamaica. Música 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 No ano seguinte lançou a música Vietnã, que Bob Dylan considerou ser a melhor canção de protesto de protestos que ele já ouviu. Música Música Vietnã, 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 oh, Vietnã Música 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 Gostando de relembrar? Então não fique de fora dessa nossa grande família de amantes dos anos 70, 80 e 90. Já ultrapassamos a marca dos 100 mil inscritos e esperamos chegar nos próximos meses a 200 mil. E para participar e nos ajudar a crescer, é só clicar no inscreva-se e no sininho das notificações. E se você já é inscrito no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe também os nossos vídeos com seus amigos. Estrelou o filme Quanto Mais Ele Vem, que conta a história de um cantor de reggae que, em busca de sucesso, se associou a produtores musicais corruptos e traficantes de droga. Em 1980, excursionou com o cantor Gilberto Gil, lotando os locais por onde passou. Foi em diversos programas brasileiros dos anos 80 e 90, como o programa do Chacrinha e o programa do Faustão. Música Acredito que a sua música mais conhecida e tocada no Brasil até hoje foi Reggae Night, lançada nos anos 80. Música Uma de suas canções passou a ser conhecida mundialmente a ser inserida no disco We Are The World de 1985. Vê se você se recorda. Música 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 No ano de 1986, fez parte do vocal de apoio ao album Dirt Work dos Rolling Stones. Atuou na comédia Clube Paradise e com algumas músicas inclusas na trilha sonora do filme. Música Música No filme Cocktail, teve uma de suas canções também inclusa na trilha sonora. Música Música No ano de 1990, participou da segunda edição do Rock in Rio. Música Música Participou do primeiro CD do Cidade Negra e em 1991 gravou em Salvador, na Bahia, o CD Breakout, lançado em 1992, com participação do Olundum na canção Samba Reggae e Araqueto. Música Música Em 1993, veio mais um grande sucesso, que fez parte da trilha sonora do filme Jamaica Abaixo de Zero. Música Música Em 1995, inesquecível o single Hakuna Matata, do filme O Rei Leão. Música Participou do programa acústico dos Titãs. Música Teve uma de suas músicas incluídas na trilha sonora do filme Alguém Tem Que Ceder, e que foi adotada pelo Partido Conservador do Reino Unido no ano de 2009, não ficando claro se ele apoiava ou não o partido naquele país. Música 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 Em 2003, recebi a Ordem do Mérito em reconhecimento às suas contribuições à música e ao cinema da Jamaica. No ano de 2010, Cliff foi incluído no Rock and Roll Hall of Femme. Música 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 Qual cantor de reggae você mais gosta? Deixe sua opinião aí nos comentários. Música E se você tiver sugestões de famosos cantores de reggae dos anos 70 e 80, deixe também a sugestão nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música